O prefeito eleito na cidade de Terezina, Silvio Mendes, já planeja as estratégias para as primeiras ações de governo. Natural de Campo Maior e formado pela Universidade Federal de Pernambuco, Silvio Mendes começou sua carreira política em 2004. Foi prefeito de Terezina dois mandatos consecutivos, em 2005 e 2010. Nas eleições deste ano, Silvio voltava a buscar o desafio de administrar a capital do Estado. Os teresinenses foram às urnas neste domingo e escolheram quem cuidará da cidade pelos próximos quatro anos. E com mais de 52%, Silvio Mendes foi eleito prefeito de Terezina. Já como prefeito eleito, Silvio Mendes esteve nos estúdios da TV Antena 10 e falou em entrevista que ficou surpreso e feliz com o resultado. Foi uma campanha muito bonita, muito bonita. De pessoas que não se cansaram de candidatos que acreditaram, dos partidos que me deram sustentação e permitiram eu ser candidato. Enfim, o que eu posso dizer, a melhor campanha que eu já participei, em todos os aspectos, até nas dificuldades que aconteceram. Você se refere às pesquisas, eu acho que o resultado da pesquisa principal demoralizou todas. E isso fala contra a própria democracia. Sobre o secretariado, Silvio Mendes falou que não há nada definido. Nomes, sim, me aparece aqui na cabeça, mas não tem nenhum acordo com quem quer que seja. Nem com o candidato a vereador que ganhou, perdeu, nem com o partido político, ninguém. Eu acho que isso não é correto. O que eu posso dizer, a garantia que Terezina precisa dar ajuda de todos nós. Saúde pública, segurança, meio ambiente, economia e transporte. Quais serão os maiores desafios do prefeito eleito, Silvio Mendes, que deve subir esta escadaria no dia 1º de janeiro de 2025. De uma coisa é certa, o prefeito deve pegar uma série de demandas para poder organizar a casa. Eu preciso conhecer primeiro que prefeitura existe hoje. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de recursos humanos, de responsabilidades essas ou aquelas. Afinal de contas, ela é responsável pelo cuidado da cidade. Acho que esse é o ponto. E aí, naturalmente, pensar quem são as pessoas talhadas para resolver os problemas que a gente vai encontrar. Silvio Mendes destacou que, em breve, deve ter um diálogo com o governador Rafael Fonteles para tratar de pontos importantes para Terezina. Quem faz gestão pública é preciso sempre ter a humildade de fazer aquilo que precisa ser feito. Se eu vou pedir um encontro com ele, encontrar uma forma de ver se a agenda dele permite essa conversa de problemas comuns, que podem... e não é só pedir, você oferecer também, por exemplo. Na saúde, a gente tem uma oferta de serviço que é possível. E ele é responsável pelo estado inteiro. A minha vida agora vai ser dedicada a essa missão de falar, de prestar conta, de trabalhar, de fazer. É uma decisão muito difícil, mas foi tomada e vai ser cumprida. Uma grande missão que Silvio Mendes tem agora, à frente do seu terceiro mandato. Ontem a gente acompanhou toda a apuração das eleições. Ele teve uma vitória expressiva com uma margem de 52% dos votos válidos aqui em Terezina. Agora tem à frente também muitas demandas, muitas missões. A gente vai acompanhar as próximas semanas. As equipes devem se reunir também, até para saber como é que está o estado atual da prefeitura, do cofre público, para que ele e sua equipe também tenham conhecimento de como vão receber a cidade e a partir daí traçar as novas estratégias. Mas Silvio Mendes é experiente, está no seu terceiro mandato. A gente deseja uma boa gestão a ele, porque os teresinenses estão precisando.